Eu sou Pedro Rizzo, eu sou Kira Gracie, meu nome é Vinícius Antony, meu nome é André Galvão, seu José Aldo, meu nome é Rogério Nogueira, meu nome é Roberto Leitão, meu nome é Silvio Bering, meu nome é Rafael Feijão, sou o Marlon Sandro da equipe Nova União. Sou faixa preta quinto dano de Karate Shotokan, sou tetracampeã mundial de Jiu-Jitsu, fui lutador do Pride durante seis anos, hoje em dia sou lutador do UFC. Lá de MMA, comecei no Jiu-Jitsu, pratico a luta livre há mais de 50 anos, sou mestre de Jiu-Jitsu, sétimo grau, graduado pelo mestre Álvaro Barreto, Flávio Bering e João Alberto Barreto. Fui lutador do IFL, do Elite XC, agora do Strike Force, sou o novo detentor do cinturão até 93 kg. Sou campeão do Sengoku, peso pena, sou campeão do Pancreis também, peso pena.